Oi Oi tudo bem eu sou o pai André Silva tô aqui para te ajudar bem-vindos ao nosso canal primeira vez aqui se inscreva no canal clique no inscrever tem um sininho ali do lado você clica nessa porque vai ser notificado todos os conteúdos que forem colocados aqui no canal você recebe o aviso rapidamente tá legal tem dúvida deixa na sessão de comentários nós vamos esclarecer e você que você tá triste tá assim meio desanimado tudo venha fazer consulta conosco vem fazer consulta não quero ser triste não quero ser esse pensamento pessimista amagurado mágoa sentimento passado não dá um fim nisso vamos buscar esclarecimentos espirituais e melhorar as coisas agora aqui na tela passando aqui ó 55 32 99 184 8102 é nosso WhatsApp consulta parcelado no cartão se quiser de qualquer horário né dá para fazer flexibilidade e o importante é você buscar o entendimento que você quer e vai ser feliz a espiritualidade a bíblia nossas amigas espirituais entidades poderão sim ser referências importantes nessa decisão que você tem que tomar se necessário rituais poderosos poderão ser feitos tá bom bom vamos falar do ritual de hoje bombagira cigana e essa essa bombagira é poderosa nesse ritual ele é bem audacioso porque a pessoa que se afastou de você que tá longe essa pessoa vai ficar te bajulando agora olha que bacana vai puxar muito seu saco ela vai ó lamber a sobra do seu pé vai vir chorando implorando atenção vai ter ciúme de você mas não vai ser nada tóxico desagradável vai ficar com todo o foco ligado a você em outras palavras você vai morar dentro da cabeça dela você vai montar uma casa uma moradia um apartamento dentro da cabecinha dela e não vai sair de lá porque ela vai ter seu pensamento de noite toda hora e vai vir implorando atenção perdão e tudo tá você vai precisar só no papel é uma vela vermelha olha que legal bombagira cigana esse ritual tem umas particularidades espetaculares bem diferentes tá para você fazer primeiro fazer sempre à noite o ritual tem que ser feito à noite segunda coisa a vela não pode ser uma vela branca você pode até usar vela branca mas passa alguma coisa vermelha né um batomzinho uma tinta qualquer coisa tinta de unha você tem essas coisas assim vou poder dar mudança na vibração dela tá e esse ritual tem que ser feito exclusivamente à noite você faz tranquilamente e tem a fé para fazer bem simples meu objetivo com pombagira cigana vou mostrar como é que é você vai pegar um pedacinho de papel tá você vai escrever o nome da pessoa que você quer magiar tá pode ser feito pessoas do mesmo sexo pode ser feito qualquer dia da semana pode ser feito qualquer lugar mas tem que ser feita à noite tá bom entendeu não negligencie essas regras escreve o nome da pessoa você vai aceder a vela esse período que você vai aceder a vela você vai colocar esse papelzinho debaixo do braço esquerdo vai segurar aqui vai falar o nome da pessoa e vai dizer o seguinte a pomadeira cigana que essa pessoa perca completamente o orgulho eu quero ela do bajulão correndo atrás de mim lamber no meu pé e rastejando implorando minha atenção isso vai fazer depois você vai tirar o papelzinho aqui vai pegar a vela vai deixar para cair um número ímpar acima de três de gotas de cera no papelzinho então você coloca um pires ali tranquilamente para não sujar mobília o lugar que você tá lá lá coloca três ou cinco sete tem que ser número ímpar tá bom espera secar pegar pega esse papelzinho aqui enquanto a vela tá acesa lá tá lá deixa do lado da vela quando a vela acabar você vem para o pratinho onde você colocou a vela pode usar o pratinho normalmente mas esse papelzinho aqui que tava debaixo do braço que pintou as ou pingou as gotas ímpar de cera você vai pegar esse papelzinho vai sair vai deixar os pés de uma árvore num jardim local qualquer quando você colocar lá se vai dizer o seguinte ó pombageira cigana baixinho mentalmente não precisa de falar para todo mundo na rua ouviu todo matagal ficar sabendo que você tá fazendo alguma coisa descrição e sigilo tá legal entendeu a dica você vai colocar lá ó pombageira cigana por favor que fulano de tal até penso o nome da pessoa todo venha para ajudar meus pés venha os meus pés implorar minha atenção só isso deixa virar as costas e vai simples né bacaninha objetivo assim que você gosta eu adoro rituais simples objetivos e que você sabe que cumprem bem a questão nada contra todos os outros rituais esses rituais simples tem uma chave especial e são sempre muito eficientes eu sou pai Andrécio esse aqui é o nosso canal se inscreva nele entre em contato para fazer a consulta número na tela 55 32 9 9 8 4 8 10 2 desejo onde você estiver que você esteja bem a verdadeira nobreza você ser melhor que você de de ontem do mês passado de outro dia e amanhã melhor que hoje tamo junto é só começo esse é um momento muito bom busque decidir e ser sempre feliz axé